Olá, tudo bem? Eu sou a Bianca e estamos começando mais um Portaria Remota Inside. Hoje nós vamos conversar com o Lennon Costa. Ele é gerente de operações de alarme aqui da minha portaria. No programa de hoje, nós vamos conversar um pouquinho mais sobre esse departamento, saber suas principais características e também saber um pouquinho mais sobre a trajetória do Lennon aqui na empresa. Antes de tudo, Lennon, eu queria agradecer muito a sua participação e para a gente começar, eu gostaria de saber qual é a sua função aqui na minha portaria e queria também que você contasse um pouquinho da sua história, como foi o início de tudo aqui na empresa. Olá, boa noite. Meu nome é Lennon Costa, sou gerente de Alarmes Monitorados da minha portaria.com e queria agradecer o convite pela participação dessa entrevista. Bom, minha trajetória na Focus iniciou-se através de uma fusão feita entre Focus e Alarm Service. Meados de 2014 para 2015, ou seja, final de 2014, a Focus fez a compra, fez a fusão de parceria com a Alarm Service, que era uma outra empresa de um antigo sócio, e minha experiência na Focus Mind começou no final de 2014. Bom, pessoal, eu não tenho experiência em outras áreas porque sempre atuei na área da segurança eletrônica, desde os meus 17 anos, né? Ou seja, desde 2011 até hoje, trabalho com equipamentos e sistemas, operação de monitoramento e segurança eletrônica 24 horas. Ou seja, já faz nove anos aí que eu atuo na área da segurança. Ao longo do período, fui evoluindo no processo onde virei programador de alarmes remotos, fazendo a configuração e dando suporte aos técnicos em campo. E hoje, dando continuidade às atividades e buscando novas experiências e conhecimentos, continuo e sempre trabalhei internamente cuidando da operação. Trabalhando como auxiliar, operador de monitoramento, programador de alarme, suporte a parceiros e técnicos em campo. E hoje, gerente operacional da equipe de monitoramento de alarme 24 horas. Muito legal saber sobre todo o seu desenvolvimento dentro da empresa. Em relação à estrutura do seu departamento, quais são as principais funções? O departamento de alarmes monitorados, ele é composto por seis colaboradores. Quatro operadores em escala 12x36, onde dois são noturnos e dois diurnos, e dois auxiliares diurnos, que dão auxílio aos operadores diurnos, devido ao fluxo ser maior. Hoje, temos um total de 2 mil clientes ativos, de alarmes monitorados, entre alarmes, câmeras, cerca elétricas e entre outros. E 120 rastreadores em campo. Ou seja, que a gente faça um monitoramento do veículo, o cliente acompanha via aplicativo, na nossa base. Tenho 120 rastreadores monitorados pela minhaportaria.com. Além de responsável pela equipe que cuida dos alarmes monitorados, eu sou responsável pela parte de cadastro e de novos parceiros e novos clientes. Interessante! Antes da gente dar continuidade no vídeo, eu gostaria de pedir para você que está assistindo, deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. É muito importante para a gente continuar analisando e trazendo conteúdos diários para vocês. Agora, Lennon, me fala sobre as suas funções. O que você faz aí na empresa? Você pode explicar um pouquinho mais para a gente? Bom, além de responsável pela operação de monitoramento do alarme 24 horas, eu tenho um papel também fundamental, que é o suporte geral para todos os departamentos. Inclusive, o próprio CPD do monitoramento do alarme. Então, se como funciona toda essa estrutura internamente que a gente tem, que funciona 24 horas por dia, é meu dever manter o funcionamento, manutenções em dia. Além de todo esse suporte interno aos servidores e equipamentos periféricos que rodam 24 horas para manter o funcionamento da operação, eu dou apoio à equipe da Focus Telecom, onde são fornecedores de ramais IP, ramais VoIP, ou seja, um servidor VoIP. E, por conta do acompanhamento, desde o início do serviço e toda a equipe, eu também dou apoio aos clientes que necessitam e entram em contato, solicitando uma adesão de um ramal novo, a configuração de um equipamento, um IP, um telefone. A gente consegue perceber como a área de Alarms está envolvida com diversos outros departamentos da empresa. Inclusive, a gente já falou aqui da Focus Telecom e eu vou deixar linkado para vocês um card para vocês conferirem. Pode continuar, Lennon. Com toda a estrutura interna, eu acabo sendo que um apoio geral para todos, desde a área do monitoramento, comercial, administrativos, no quesito periféricos, computadores, monitores, configurações das máquinas, enfim. Eu dou todo esse apoio geral para a equipe e todos os departamentos. Muito bom! Obrigada pelo depoimento. E vamos chegando ao fim de mais um Portaria Remota Insight. Mais uma vez, não esqueçam de compartilhar esse vídeo nas outras mídias sociais, como o WhatsApp e o Facebook. Muito obrigada pela presença e até a próxima semana! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho